Já viram o vídeo de eu fazendo o som de Dave Elman? Agora, eu queria deixar claro quais são as minhas alterações do som de Dave Elman. Dave Elman, ele não falava essa questão, por exemplo, de acordar cedo. Ah, imagina um dia que você acordou cedo. Por que eu faço essa metáfora? Tem vários motivos. Primeiro porque tem sujeitos que têm medo de hipnose. E quando você fala de colar o olho, a pessoa já fica apreensiva em relação ao que você vai colar os olhos dela. Dave Elman, ele era bem direto, ele já começava a falar e se concentrar em desligar os músculos dos olhos. Mas se o sujeito tem medo de colar o músculo dos olhos, eu prefiro gastar tempo a mais. Certamente, alguém que é mais defensor de Dave Elman, mais ferrenho, pode falar que eu gasto mais tempo com a indução. Eu não me importo de gastar um minuto a mais, gastar dois minutos a mais. Vai ficando preciosíssimo em relação ao tempo, porque eu não me importo tanto assim. Então, a primeira coisa que eu faço é, lembra daquele dia que você acordou cedo, mas não queria realmente acordar cedo? Porque o sujeito vai aceitando a ideia de que ficar com os olhos fechados é uma coisa boa. E como naquele dia, aí duas coisas coincidem. Primeiro, eu falo para o sujeito que você sabe como naquele dia que você pode abrir esses olhos a qualquer momento. Mas prefere não abrir. Por quê? Eu estou fazendo o que nesse momento? Eu estou passando para o sujeito que é ele que manda no processo. Ou seja, não é uma batalha de mente. Se eu falo que, como naquele dia, você que não quer abrir, o sujeito vai ficar comigo. Ou seja, não vai ficar meu inimigo. Ah, eu vou vencer o hipnotista, ele não vai entrar na minha mente. E segundo, eu aproveito para fazer o filtro de distrações. Eu falo o seguinte, e como naquele dia, você talvez escute pessoas falando, ou andando, ou algum carro, algum barulho, indistinto ao fundo. Mas nada disso tira a sua atenção. Todo mundo já passou a situação de estar dormindo, ter um barulho. Você escuta a pessoa lavando louço em casa. Aliás, o barulho bom de quando você está escutando de manhã é alguém lavando louço em casa. Aí você escuta, está dormindo, escuta alguém lavando louço em casa. Você escuta alguém andando, cara, se você estiver com sono, com vontade de descansar, essas coisas não vão te incomodar. E você vai fazer de tudo para relaxar cada vez mais. Então, eu coloco isso antes de edição de Dave Elman. E outra coisa que eu faço, que as pessoas já perceberam, que é diferente de Dave Elman. Eu quero gastar um tempinho a mais, talvez um minuto a mais ainda, um minuto e meio, para dar um bom motivo para a amnésia. Porque quando eu falo que, muito bem, já relaxou o seu corpo, mas é importante relaxar também a sua mente, e já falo direto da contagem regressiva, de 100 a 1, quando eu faço isso, o sujeito simplesmente pode pensar, não, eu não vou perder esses números, eu quero ficar com os números, eu sou poderoso, eu não vou ter uma amnésia. Aí eu falo, você tem crenças limitantes. E você quer se livrar dessas crenças limitantes. Cara, todo mundo tem alguma crença limitante. Alguma crença que o impeça de ser objetivo. Então, quando eu falo que você tem crenças limitantes, quer se livrar delas, e farei um exercício, um relaxamento mental para se livrar dessas crenças limitantes, o cara pensa, demorou, velho. Eu estou querendo me livrar desse negócio. Você está me atrasando, você vai me dar uma ferramenta para fazer isso. Então, eu quero, eu quero. Então, você vai dando benefício para o sujeito esquecer os números, para fazer os números desaparecerem. E outra coisa que eu faço, que é minha, é se o número, eu percebo que não está sumindo, eu interrompo o 94 e falo, não preciso mais contar os números, não preciso mais contar os números, eu seguro o pulso, mais uma vez pegando o seu pulso, vai estar pesado, com pano molhado. Aí, quando eu pego, ele está pesado, com pano molhado. E quando ele cai, os números somem. Então, eu faço isso. Ou então, simplesmente, ele começa a contar, eu vou, de forma regressiva, eu conto de forma progressiva, para produzir uma confusão mental. Agora, tem pessoas que têm medo de fazer amnésia, porque, às vezes, ela não pode funcionar, porque, sim, talvez o sujeito não esqueça. Fato é, eu vou falar para ele calar a boca, não, eu não preciso, já percebi que você é malandrinho, que você consegue passar regressivamente os números. Porque, se ele começa a chegar no 90, 89, 88, ele tem certeza absoluta que está tudo errado. Você falou que tinha sumido perto de 98, como que eu estou cantando 88, 87? Agora, mesmo que você tenha medo, às vezes, do sujeito não esquecer os números, lembre-se, o importante, na verdade, é você ter um feedback do sujeito. Ainda que ele esteja te dando feedback horrível em relação a essa parte do número. Você tem feedback, você sabe já como que ele reage a essa parte do número. E, por exemplo, outra coisa que eu faço, é se o número, eu percebo que o sujeito criou desafio, tem sujeito que, por mais que você elabore o Dave Elman, vai criar um desafio em relação aos números. O sujeito faz isso, eu vou interromper, fazer ou o pulso, ou a confusão, independente do resultado, ele não vai falar mais os números, e eu já vou encaixar o aprofundamento ABC do coma, para ver se ele relaxa mais. Porque, quando ele está fazendo o número e ele vê um desafio, ele tem uma tendência de subir em relação ao nível de trânsito. Ele estava, às vezes, aqui, só por causa desse desafio do número, ele dá uma subidinha, você deve ter percebido que o sujeito fazia isso. Aí eu faço um aprofundamento em relação ao nível ABC, que é o nível que você já vira no coma, que o sujeito vai começar a afundar para três níveis ABC, em que C é o nível mais profundo, que ele pode atingir de relaxamento. E aí eu falo que, quando ele sentir que o corpo está duas vezes mais desligado, vai tentar falar A e vai atingir o nível A, e assim por diante, até o C. Espero que você gostasse do vídeo. Gostou do vídeo? Clique em gostei. Inscreva-se no canal, compartilhe. Até a próxima. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal. Ou então, clique aqui e assista aos vídeos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho